Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite, Pedro, boa noite, Roberto Carlos. Boa noite, muito obrigada, Pedro, por ter se tornado um novo membro aqui no canal. Eu, cada dia que estão passando aí nesse começo do dia, eu fico mais assustada como o conhecimento incomoda as pessoas. É realmente assustador como existe ainda uma grande resistência ao conhecimento, uma grande perturbação na questão de até ameaças mesmo, quando nós estamos falando de conhecimento. E manter esse projeto, esse canal, a Núcleo Comum Total, é um verdadeiro desafio, né, com relação a todo esse conhecimento que nós traduzimos aqui. Então, agradeço a todos vocês que colaboram com a gente, Silvane, Prans, Renaldo, muito obrigado, porque vocês são corajosos, eu diria que guerreiros, porque contribuir com conhecimento aqui no Brasil, e com esse tipo de assunto dentro dessa profundidade, marco também, realmente não é uma coisa para poucos, né, não é para todos, na verdade, é uma coisa para poucos, porque você tem que ter uma certa permissão, né, para conseguir compreender. Boa noite, José Fernandes, boa noite, Carla, Roberto, boa noite, todo mundo. Para vocês que são membros, que são acadêmicos, vocês sabem que vocês podem utilizar dessas aulas para certificado, e tem alguns cursos que já estão disponibilizados gratuitamente para quem é nosso membro. Eu vou mostrar aqui rapidinho, enquanto o pessoal vai chegando aqui na programação de hoje. Então, lá na área de membro, você tem aqui, ó, o seu API, tá, esse link aqui que você vai receber. Basta você colocar o seu nome, tá, o nome que você está utilizando aqui no Google, e esse nomezinho vem aqui. Então, o nome que você é cadastrado no seu canal aqui na Google, do YouTube, você coloca aqui. Aí, vai ter o link, na hora que você entra na sua página, aqui tem até um exemplozinho. Então, ó, então o seu nome vai estar aqui, não é o nome da revista, é o seu nome. E quando você clica no seu nome, aqui vai ter o link de membro, que é o link que fica na sua página. Então, eu vou fazer um testezinho aqui com você, aí você coloca esse linkzinho, esse que eu estou usando aqui é um link de teste, tá? E aí, você entra na sua página, e aqui tem os certificados equivalente às horas, tá? Caso você seja estudante, você precisa de certificado, obviamente. E também tem cursos, aulas aqui gratuitas de cursos para quem está no mundo da pesquisa, da pós-graduação. Beleza? Bom, Franz, esses cursos também ajudam muito você, tá? A conceber pesquisa, certo? Bom, outro recadinho, então esse aqui é o primeiro recadinho dado, né? Como vocês sabem, a Núcleo está com chamada, Boa noite, Antônia. Nove chamada de livros abertas, tá? São possibilidades, são atualizações diárias de pós-graduação ou graduação. Quem tem dúvida pode entrar em contato conosco, mas são capítulos de livro. Quem é mestre e doutor está convidado a fazer parte do nosso grupo editorial, do nosso grupo de parecer, da Núcleo do Conhecimento, tá? A gente trabalha realmente nesse projeto de comunicação científica para o Brasil e para o mundo. E a partir do dia 10 de março, nós estamos também ofertando MBA para o pessoal, em parceria com o pessoal lá da África, especialmente de Angola, e as aulas serão às sextas-feiras, pelo TIMES, às três da tarde, para conseguir... O pessoal de Angola tem um fuso horário de três, quatro horas a mais do que aqui, dependendo de onde está, tá? Da África. Então a gente vai fazer três, das três da tarde às seis da tarde, mas vai ficar disponível também. Essa MBA é reconhecida pelo MEC e é para trabalhar com essa nova gestão do conhecimento, para conseguir capacitar profissionais para trabalhar com relação ao conhecimento, seja nas empresas, principalmente no ambiente educacional, tá bom? Então todos vocês estão convidados a participar conosco dessas programações. Lembrando que terça-feira nós temos lives falando de pós-graduação, mestrado e doutorado, especialmente, falando de CAP, CNPq, novidades do mundo. Quarta-feira, que é o dia de hoje, eu acho que é o mais desafiador. Hoje a gente vai entender um pouquinho o porquê, falando sobre tábua suméria, sobre esse conhecimento antigo, que não é tão antigo, pode ser novo, não sei, vamos aprender um pouco mais hoje. E na quinta-feira falamos de tecnologia. Então amanhã nós vamos falar sobre o que já está acontecendo em algumas faculdades, universidades do mundo, com relação à adequação da tecnologia. E na quinta-feira que vem vamos falar sobre como compreender o padrão dos textos que são produzidos pela inteligência artificial, para que nós possamos lidar com tudo isso. Antônia, não fique triste, não sei se você já falou com a Adriana, mas eu vou pedir para ela te chamar amanhã de novo, para ver o que acontece aí. Tá ok, Antônia? Bom, boa noite, Maria, boa noite a todo mundo. Pessoal, vamos lá então ao nosso desafio. Eu confesso que eu estou assustada com esse desafio, porque eu fui até seis pesquisadores do tema, mestres, doutores, pessoas que investigam esses temas, que estão na faculdade, mas que não trazem esse conhecimento de uma forma muito clara, porque realmente ainda desperta muita raiva, muita perseguição, muita... Eu não sei nem como falar, né, pessoal, porque em pleno século XXI, 2023, a gente ainda ter problema para ter conhecimento, às vezes eu me pergunto, será que a gente está tão pequeno ainda, tão distante, ainda receber ameaças, ainda receber crítica, porque a gente está procurando conhecimento, é uma coisa muito interessante, né, é uma coisa realmente, eu diria dicotômica, né, porque as pessoas que estão ofertando, muitos sites, muitos canais, oferecem conteúdos feitos pela inteligência artificial, com aquelas grandes preparações, tem incentivos, muitos conteúdos que não têm utilidade, de certo fato, mas que recebem um incentivo que quem trabalha com conhecimento mesmo, não só não recebe, mas também como recebe, com esse tipo de conhecimento, uma certa perseguição. Então, eu falei com seis pesquisadores, todos eles foram categóricos, e dizer que não se expõem nesse tipo de conteúdo, e que é doido quem se expõe. Então, vamos aqui, eu, a rainha da loucura, embora para mim, pessoal, para mim, conhecimento é conhecimento, eu acho que, se você fizer o processo científico, se você não for especulativo, não vier com ideologias, ou com posicionamentos prontos, conhecimento é conhecimento, e nós estamos agora transpondo vários, quebrando várias barreiras de conhecimento, sociais, econômicas, compreensão de sociedade, tecnologia, que é muito louco. Eu tive a curiosidade de, até na inteligência artificial, perguntar sobre os assuntos que a gente fala aqui, e até a inteligência artificial, parece que foi gravada para não falar sobre esse assunto, falar, olha, é uma teoria que diz talvez isso, mas não coloca nada que possa ser esclarecedor. Cara, é muito louco isso, sinceramente, assim, eu como pesquisadora, como quem trabalha, com conhecimento, é inadmissível. Então, partindo do que, ao meu ver, parece um absurdo, né, essa resistência ao conhecimento, eu preparei hoje um conteúdo para a gente esclarecer bem como a gente produz ciência, o que a gente está falando quando a gente fala de tabas sumérias, a gente não está falando de teoria da conspiração, a gente não está falando de nova religião, a gente não está falando nada disso, a gente tem que, quando a gente se empenha a falar sobre esse tipo de assunto, a gente tem que ser muito racional e muito, eu diria, intelectual, para não cair no risco desses achismos e nem ser perseguido, sei lá o que, que zona é essa que estão fazendo com relação ao conhecimento antigo. Então, vamos aqui à apresentação de hoje, e novamente, eu sempre me coloco à disposição, Boa noite, Rubens, Mocuta, Ricardo, Delfim, Marco, Márcia, boa noite, todo mundo. Bom, pessoal, o que nós temos aqui? Então, a gente vai começar, lembra que pesquisa, a gente começa a partir de questões norteadoras, que são as questões que vão nortear. Nós estamos falando sobre tabas sumérias hoje, e nós vamos trabalhar o que devemos questionar e quais os principais motivos desse mistério todo, o que leva pesquisadores que estudam linguística, estudam antropologia, estudam arqueologia, não quererem se expor a falar sobre esse assunto. E, gente, eu procurei, eu procurei, eu falei, gente, eu vou procurar na internet. Quem fala não se expõe, não existe pessoas falando intelectualmente, pelo menos eu não achei, aqui, né, no Brasil, obviamente, não achei, fiz uma pesquisa rápida, todo mundo se esconde, né, atrás de alguma coisa, de imagem, de voz, é uma coisa interessante, tem um rapaz que lê, mas também sem aprofundamento nessas discussões, mas cientista acadêmico mesmo, eu, todos que eu falei, foram seis, seis ou sete, né, um não é exatamente da área, mas também investiga esse assunto, falaram que não se pode falar sobre esse assunto. Bom, bem estranho, mas vamos lá. Questões norteadoras, o que que vão nos nortear hoje aqui? Primeira, são sete questões que nós vamos trabalhar aqui hoje, para conseguir, é, sistematizar, talvez esquematizar as próximas discussões. A primeira questão é a seguinte, se no texto de Gabriel Lonergroff, que nós falamos na aula passada, Andréia, você pode ser uma dessas pesquisadoras que vai vir participar aqui com a gente, né? Estava contando, Andréia chegou agora, para quem não sabe, Andréia trabalha também com esse assunto, investiga, e Andréia, eu estava compartilhando aqui com o pessoal que eu falei com seis pesquisadores da área, falei com mais um que não era exatamente da área, e todos falaram que não se expõem, que não dão entrevista e que não falam sobre esse assunto. Então, Andréia, mais uma vez, pessoal, vamos pedir para Andréia vir aqui nos auxiliar. Mas, vamos lá. Questões norteadoras, então. Se no texto de Gabriel Lonergroff, na semana passada que nós estudamos, já são manifestados diversos cuneiformes traduzidos, por que algumas traduções ainda são questionáveis? Ninguém vai falar, eu acho que eu sou a única doida mesmo. Bom, segunda questão, sabemos que existem muitas outras tábuas mesopotâmicas, porém, por que as tábuas sumérias despertam tanta curiosidade e ao mesmo tempo mistério? Por que ninguém quer falar dessas tábuas? Fica difícil a gente ter um posicionamento quando a gente não tem os acadêmicos que estudam isso falando, mas vamos embora. Terceiro, os textos que falam sobre a descoberta das tábuas, então existem vários artigos que falam sobre a quantidade dessas tabuletas. Aqui tá 30 a 50 mil tabuletas, mas no meio das investigações de hoje eu vi textos que apontam 20 mil e textos que apontam até 70 mil, então toda vez a gente vai trabalhando esses textos, porque eu não sou uma pesquisadora exatamente desta área, estou me tornando agora até por essa demanda e falta de colegas, mas não sou pesquisadora exatamente desta área, todo dia eu vou lá, pesquiso um pouco e hoje eu vi essa variação de 20 a 70 mil tabuletas. A minha questão, aonde elas estão e como nós podemos ter acesso direto para investigar, tá, esses assuntos que nós vamos tratar. A quarta questão, como podemos sair do sensacionalismo ou teorias conspiracionistas para tornar uma via analítica científica e lógica nesse estudo. A André fala pelo menos aqui no ocidente, ó, a gente vai ter que, que missão, hein, Andréia? Eu ainda estou esperando a sua pessoa. Bom, cinco, qual foi o primeiro acadêmico que a gente pode considerar reconhecido, tá, aqueles que mesmo que muitas obras omitem, né, fazem essa omissão do nome, mas quem foi o primeiro a colocar esse assunto, a traduzir, que nós encontramos até agora, e quais foram os resultados das primeiras traduções e por que essas primeiras traduções geraram e geram ainda, né, tantas discussões. Cinco, qual o primeiro, seis, desculpa, quais as obras mais conhecidas que possam ser possíveis, as possíveis traduções destas tábuas? E quem são os seus autores e o que elas dizem? E sete, existem outros textos além destes que trazem conteúdo parecido ou ainda que são também alvos da mesma omissão? E eu vou te contar que como acadêmica eu fiquei tão assustada com essa omissão que agora quem se interessou pelo assunto fui eu, porque eu fiquei tão assustada com um monte de mestre, doutor, que deveria falar sobre tudo, a gente é pesquisador pra isso hoje, ninguém tá colocando verdade absoluta, e eu confesso que eu achei que seria muito mais fácil, né? Falei, não, quem estuda esse tipo de assunto vai lá, fala com a gente, contribui aqui, agrega no nosso conhecimento e beleza, e assim que funciona, porque assim que funciona pra todas as áreas das pesquisas, né? Mas parece que essa área aqui é realmente um não sei o que dizer disso, mas estamos lá. A Diana, a Diana falou assim, a inteligência artificial coloca um aviso quando pesquisa o assunto Anunnaki, penso que não é pelas tábuas, mas sim por toda a história criada sobre os tais deuses, cara, isso é loucura, né? Porque assim, conhecimento, gente, ninguém tá falando nada, a gente tá, a gente, é difícil a gente investigar, né? E eu vou confessar que causa mais espanto, né? Essa questão desse mistério, de ninguém querer falar, deixa a gente, pelo menos me deixa muito mais instigada, mas por que que não quer falar? O que que tem de mais que a gente não sabe? Ou que é verdade, ou que não é? O que que se sabe? E me dá muito, assim, eu pessoalmente, enquanto pesquisadora, eu já tracei aqui uma linha do porquê não seriam interessantes esses tipos de assuntos. Mas vamos lá entender um pouquinho do meu ponto de vista, tá? Lembrando que eu não sou pesquisadora desta área aí específico, mas estou me tornando por curiosidade. Depois dessa semana, muito mais ainda, viu? Porque seis pesquisadores não quererem falar, Andréia afirmando que é da área que ninguém vai falar, cara, século, 2023, que de acho que tem lá? quem quer saber sou eu, daqui a pouco eu vou aprender escrita com uniforme, vou lá no museu onde dizem que tem essas tábuas, porque eu quero saber o que de acho é isso de assunto que não querem falar. Vamos lá até onde nós começamos a nortear hoje. Bom, o que a gente tem aqui? O que a literatura fala? Dificuldade na compreensão linguística das traduções, tá? O que pode gerar muitos maus entendidos. Então, quem fala que uma das questões de dificuldade de falar desse assunto está na dificuldade de compreensão linguística do que eles consideravam na época. Então, eles falam que é necessário mais pesquisa sobre antropologia, arqueologia e questões culturais de uma forma gerais para conseguir entender o significado dos elementos que são traçados. Anyway, vamos em frente. Falta de base de dados e sistemas de idiomas unificados. Isso aqui, pessoal, ele é meio contraditório, tá? Porque eu sei que existe uma base, já um sistema na Dark Web, porque foram sistemas utilizados por um grupo de cientistas, se eu não me engano, noruegueses, para identificar o que estava escrito em um livro supostamente, em um escrito supostamente demoníaco, tá? Então, já existe esse sistema que tem vários escritos, tá? Então, teoricamente, seria só pegar esse sistema, colocar na web limpa, né, na web normal, ou até disponibilizar aos pesquisadores e à sociedade e colocar o conteúdo das tábuas lá e nós saberemos realmente o que falam essas tábuas. No entanto, parece que não tem essa disposição ainda. Vamos saber com a inteligência artificial o que vai acontecer para frente. Bom, alguns artigos trazem a falta de catalogar ou de catalogação das tábuas da ordem, o que poderia gerar, né, uma outra confusão. Mas é muito engraçado, pessoal, assim, como cientista, é muito engraçado porque você pode investigar tudo, você pode investigar átomo, você pode falar, nossa, eu não conheço nada a não ser esse tipo de assunto que não seja passível de investigação acadêmica científica. Esse aqui é, mas parece que é uma coisa que é escondida e quanto mais você pensa, mais é boicotado. Vamos lá, porque como eu falei, depois dessa semana quem tá curiosa agora sou eu. Bom, e aqui é uma questão que eu coloquei o acesso aos materiais originais. Então, com toda a tecnologia que a gente tem, aonde estão, são 20, 30, 40, 50, 100 mil tabuletas, quantas tabuletas são, todo dia tem notícia que são encontradas duas aqui, duas acolá, que sempre aquela coisa assim, agora estamos mais perto de conseguir traduzir, mas nunca dão nomes aos bois. E como cientista, mais uma vez, eu falo que quem tá ficando revoltada sou eu. Por que que não dá nome aos bois? Por que que não fala o que que é, o que tá perto, o que aconteceu, o que vamos discutir sobre esse assunto? é só mais um assunto para o conhecimento, ok? Bom, vamos lá então entender. Depois de entender um pouquinho, né, o que que sabemos? Sabemos que existem muitas outras tábuas mesopotâmicas, porém, porque as Sumérias despertam tanta curiosidade e ao mesmo tempo mistérios. Vendo o conteúdo, tá, analisando como pesquisadora, desde George Smith, o que me parece que a gente tem uma guerra de poder. Então existe, pelo conteúdo que tem lá, que nós vamos começar a entrar hoje para a gente entender, existe uma questão de estrutura de poder. Então, um poder de pensamento que utiliza do conhecimento e das informações para dominar uma sociedade e esse conhecimento quebraria essa estrutura de poder, daria uma nova dimensão, tá? Eu acredito que... Ah, você tá... Quanta indignação! Eu tô... Andréia, pesquisadora, eu falei com vocês, Andréia, obrigação da gente que é mestre, doutor, falar de conhecimento, mas por que que não pode falar esse conhecimento? Eu não tô entendendo. Bom, se, 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 o que tiver escrito nessas tábuas realmente forem verdade, tá? Não sabemos a ideia, temos algumas coisas, alguns apontamentos e nós vamos trabalhar hoje, mas se forem, ok, tá? É rever toda a forma de compreender o mundo e o espaço. Então, se, tá? Eu não estou afirmando porque, como eu falei, agora eu me interessei por realmente ver esse assunto. Mas, se, o que está lá, o que a gente sabe até hoje, se for verdade, quebraria toda a nossa concepção de história. Toda essa história ocidental que a gente conhece, formação, império romano, toda essa estrutura de poder, de igreja, da própria concepção do que é Deus ou não, entendeu? Ou como colocar isso aqui, teria que ser revista. E, talvez, isso traria um pânico social. A gente já tem o boicote profissional, como eu falei para vocês agora, o que aconteceu essa semana. E, desde George Smith, a gente vai falar de George Smith porque esse cara aqui, eu achei muito interessante a história dele. Além disso, a gente teria o conflito dos grupos extremistas, porque falar desses assuntos talvez poderia trazer esse desencantamento, esses grupos que não trabalhariam com esse tipo de conhecimento e estariam enraizados cognitivamente a uma coisa fechada. Bom, vamos lá. Então, nossa terceira indagação. Os textos que falam sobre essa descoberta das tábuas variam de 20 a 70 mil. eu atualizei depois quando eu estava pesquisando e aí a pergunta onde elas estão como podemos ter acesso. Então, veja, na minha cabeça, simples, simples, na minha cabeça, pessoa cientista aqui, trabalhando com conhecimento, revista científica tal, seria simples. Pegariam essas tabuletas, jogaríamos em sistemas, gente, hoje a gente tem um sistema que faz isso por foto, eu pego, tiro a foto, eu consigo saber qual é a língua, o idioma, depois pegaria daqui e jogaria na base de dados lá do sistema que traduz essas linguagens e teríamos o conteúdo e, voilá, saberíamos o que está escrito. Mas, a gente começa essa questão. Aonde elas estão? Então, para a gente falar dessas tábuas em questão sumerista, pessoal, existem muitas tábuas mesopotâmicas, tá? Então, tem que tomar cuidado quando vai buscar até as informações para não confundir. Todas falam um monte de coisa, mas nenhuma, nenhuma dessas tábuas, aliás, algumas foram traduzidas, causaram certo espanto, por isso que tem esse mistério todo. Bom, mas vamos lá. Essas das tábuas sumérias mesmos, na verdade, ela é uma coleção apontada também como Biblioteca de Nínive ou Biblioteca de Assurbanipal, tá? Então, ela tem uma história, essa biblioteca tem uma história e essas tabuletas que fazem parte, segundo os estudos desta biblioteca, são as que estão, que causam maior shabu ou que o pessoal mais procura, certo? No Museu Britânico, a Antônia perguntou, onde é o Museu? O Museu Britânico, tá? Eu entrei lá no site do Museu Britânico e eles falam, eles apontam que eles têm mais de 30 mil placas dessas, então, mais de 30 mil placas lá no Museu Britânico eles dizem que tem. Tem mais? Tem menos? Cara, depois desse mistério todo desse assunto, eu também queria saber, aonde a gente viu, tá? Aonde a gente viu? mais sobre isso, eu vi alguns estudos, tá? Eu não sei dizer se tem também, em algumas universidades americanas, inclusive, a mesma coisa, sempre a mesma coisa, pessoal, o acadêmico é ferradão, vai estudar esse assunto e boicota e o cara soma e não se acha quase nada. Bom, não sei se tem também, vamos investigar. Nas próximas semanas, podemos ter novidades a respeito desse assunto. Mas, o que tem hoje, que está registrado oficialmente, que eu encontrei, pelo menos, tá, pessoal? Pode ser que tenha mais, eu estou procurando materiais científicos sobre esse assunto, mas, como eu falei, eu chamei seis pessoas, seis acadêmicos que trabalham sobre isso, não achei que eu teria que fazer tanta pesquisa essa semana, porque não se pode falar. Muito interessante isso. Mas, até onde eu encontrei? no Museu Britânico, lá no próprio site, eles falam que eles possuem mais de 30 mil plaquinhas, 30 mil e 953 plaquinhas dessas, tá? Não sabemos se tem mais, não sabemos se tem menos, a gente sabe que tem a questão da arqueologia, né, da antropologia, arqueologia, ter esse mercado negro, tá? Então, eu realmente, pelo mercado negro, principalmente dessa época, vamos lá, né, gente? Pessoal, lá de Nini, viver e parar no Museu Britânico, 30 mil tabuinhas, de mil oitocentos e pouco, mil e novecentos e pouquinho, né, no começo do século de 1900, vamos combinar que a gente tem um ambiente meio árido aí, até mesmo nessa questão de onde estão essas tabuletas, mas, até agora, oficialmente, o Museu Britânico fala sobre isso. A senhora sabe, árabe, tem uns árabes que falam um pouco sobre isso, nem tudo é confiável, mas algumas são. É, então, Andréia, eu conheço pouco de árabe, conheço mais de hebraico, mas também nada que a gente não possa aprender, eu sou daquela, eu tenho sinapses para aprender qualquer coisa, então, a gente vai atrás para mostrar aqui para vocês sobre isso, que agora, agora, quem está revoltado agora sou eu, como que acadêmico que estuda isso não fala sobre isso? Então, eu quero saber também, vou atrás. Bom, pessoal, o que que nós temos aqui, então, seguindo? Bom, a questão do sensacionalismo, tá? Então, como que a gente pode sair do sensacionalismo, teorias conspiracionistas, achismo, tudo isso não interessa, nós somos pesquisadores, nós somos cientistas, nós trabalhamos com conhecimento. Então, o que eu, qual é o caminho que nós vamos adotar nesta via aqui? Primeiro, compreender quem são os principais autores e obras, da onde tentar procurar esses aspectos, acompanhar as descobertas e estudos atuais, tá? Sim, Andréia, eu lembro, a Andréia coloca assim, não sei se a senhora lembra que um grupo de árabe liberou algumas traduções e caíram de pau em cima deles, exatamente, a gente vai ver algumas coisas aqui porque esse sinal, mas gente, 2023, a gente que fala de ciência, sério, não posso falar palavrão aqui ao vivo, mas já xinguei um monte porque é absurdo isso, eu quero, agora eu quero saber como que acadêmico não fala de linha de pesquisa dessa, não entendo, mas vamos lá. Bom, então eu acho que é isso, então acompanhar as descobertas dos meus estudos atuais e fazendo esse percurso, é o que a gente vai conseguir aqui, se não boicotarem a gente também, né? Bom, não, a gente vai ter que se afastar de crítica pré-videologia ou buscar qualquer coisa que possa contaminar, né? Para a gente não cair nesse risco também, a gente, eu sou cientista, sou acadêmica, então a gente não vai procurar não cair nesse risco, então a gente vai procurar mesmo fontes básicas, lógica, estudo científico para a gente entender um pouco mais. E buscar sempre ir na fonte mais próxima do original. É o que eu busquei fazer, como eu falei, não achei que eu ia ter que investigar tanto hoje, porque no nosso mundo acadêmico é assim, a gente tem uma pessoa que estuda, a gente chama e a pessoa vem, mas nesse assunto ninguém vem, então eu realmente me dediquei nessas investigações aqui para a gente conseguir traduzir esses assuntos. é engraçado que nós recebemos muitos pedidos para falar sobre tábuas sumérias, muitos, muitos, de uma forma acadêmica, de uma forma científica, trazendo aqui questões que trabalhem mais com aprofundamento do conteúdo, mas nunca, eu pensei que seria uma, eu sabia que esse ia ser um desafio, porque quando você fala de conhecimento de uma forma geral, acaba incomodando muita gente, mas realmente não pensei que seria um desafio tão absurdo desse em pleno século 21, mas estamos aqui, vamos lá. Qual foi o primeiro acadêmico que a minha pessoa aqui encontrou, tá, que foi responsável pelas primeiras traduções e o que que aconteceu? Isso aqui, gente, é interessante. Ah, olha, Andréa, eu estudo isso desde que tinha 15 anos, era eu e meu rabino de abençoada memória, de início a gente fica doida, mas depois de uns anos se entende. Andréa, eu vou falar que quem estuda cabala e pra quem nasceu em berço judeu tá no mundo privilegiado, depois do que eu li aqui, nessas, a gente vai falar um pouquinho disso, mas eu vou falar que depois do que eu li eu vou acabar sequestrando, então, quem é judeu, quem é rabino, especialmente, tá, quem estuda cabala pra mim falar com a gente, eu vou ter que sequestrar porque, gente, sério, não tem como, a gente precisa saber, nós somos réis mortais aqui. Bom, então, segundo essa breve investigação, né, dessa pesquisadora que não é desta área de estudo, não tem esse privilégio como Andréa, a primeira pessoa que eu encontrei que foi reconhecida pela academia foi o George Smith, tá, então, George Smith, ele também, assim como Andréa, ele começou com 14 anos a se interessar por esses escritos, pelos escritos cuneiformes, especialmente, e ele começou na biblioteca britânica a trabalhar com isso, a trabalhar não, a buscar esse conhecimento quase de forma autônoma, só que ele foi reconhecido depois por um importante arqueólogo que acabou absorvendo o George Smith devido a sua, a sua, a sua inclinação, a compreensão dos escritos cuneiformes, e o George Smith acabou sendo um das pessoas que compunham essa equipe de análise. Então, o George Smith e esses livros dele a gente consegue achar, a minha opinião é a gente começar por aqui, porque são os livros, eu comecei a baixar hoje, esses livros são online, que esse cara foi o primeiro, então, como a gente está falando desse assunto que sabe lá Deus o que vamos nos encontrar, porque é tão misterioso, e porque a gente vai ter choque, então, eu encontrei esses escritos, mas o mais interessante é que o George Smith, ele fez a primeira publicação dele com 32 anos, e ele só durou cinco anos depois, tomara que os meus dias não estejam contados, mas esse foi o primeiro cara que traduziu realmente entre as outras a epopeia de Gilgamesh, apresentou ao conselho teológico, não tinha, né, como aquele núcleo se contrapor, dizendo que não era aquilo, porque ele trouxe estudos, está aqui os textos deles, que nós vamos começar a trabalhar, e o cara durou cinco anos, morreu com 36 anos de uma desenteria que parecia um envenenamento, muito maluco isso, gente, mas tá bom, esse foi o primeiro texto que nós encontramos, que é realmente reconhecido mundialmente pelos acadêmicos, tá, então falando de ciência, a gente vai trabalhar com os outros textos de outras pessoas, mas esse cara, ele não foi refutado, ele foi morto, refutado não, mas é nessa época, então, ele publicou o primeiro, não foi em 71 ou 72, pelo que eu vi, mas o que chocou mesmo, é que esse de 71 só era a história do rei, mas o de 72, quando ele publicou, que foi falando uma parte da hipopeia de Gilgamesh, aí foi aonde deu shabu, shabu entre aspas, porque não teria como refutar, ele estava com uma equipe de tradutores, com uma equipe de linguística, muito bem amparado, foi abafado, inclusive no livro que nós temos na hipopeia de Gilgamesh, não tem o nome dele, eu tive que dar uma rebolada, pegar uns assuntos internacionais, até chegar no nome do George Smith, é realmente uma coisa velada, muito louco isso, mas, aí, encontramos, vimos, conversamos com os acadêmicos, que não vão estar aqui, parece, mas, realmente, foi o primeiro cara que ninguém refutou, só que o que ele trouxe parecia complicado demais para uma sociedade como a nossa, e ele foi morto, ou não, morreu, assim, misteriosamente, com 36 anos de uma desenteria, passou com uma dor de estômago quando estava fazendo uma expedição, inclusive para pegar mais tábuas, e passou mal, morreu, porque a gente morre com 36 anos mesmo, então, belezinha, vamos seguir aqui, então, esses livros do George, é onde eu aconselho a gente começar para entender um pouco mais isso daqui. Bom, quais os livros que nós temos hoje mais conhecidos? Então, eu achei esse do George Smith, que eu achei, estão disponíveis mesmo na internet, essas obras, tem como todo mundo ter acesso, é o único aqui que é reconhecido mesmo academicamente. os outros estudos, que são os estudiosos que publicaram, assim, tem muitos, tá, mas não tem tanto impacto quanto esses outros dois, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles para a gente entender, tá, então, tem muitos outros que a gente vai pegar, textos aleatórios para trabalhar nesse assunto, boa noite, Lu, e aí a gente vai trabalhando depois do George Smith, entre o George Smith e o Zecaria ou Zacarias, né, eu chamo de Zacarias, né, a gente dá uma brasileirada, mas entre ele e o Zacarias eu achei muitos textos, mas assim, publica um, some, publica outro, some, e tem essa, não tem essa, essa representatividade, o George Smith teve esse reconhecimento acadêmico mundial e morreu apenas cinco anos depois, tá, deixou uma mulher e seis filhos e com 36 anos. Depois, nós temos o Zecaria, nós vamos falar um pouquinho sobre o Zecaria, para a gente entender que tempo e espaço essa pessoa está, nasceu em 1920, faleceu em 2010, vamos falar um pouquinho sobre ele, e o recente, agora, que está encabeçando esses canais, esses programas, que também, e produzindo um monte, a gente, eu deixei até as produções, assim, que nós temos até agora, em, até agora, que ele está produzindo, eu deixei aqui, ultrapassando essa telinha aqui, para a gente ver que o cara está se esforçando. Mas, importante, academicamente, pelos cientistas, até agora, com todo mundo que é especialista dessa área, com todos os escritos que eu encontrei, quem é considerado realmente o linguista que não tem, é uma refutação, um apontamento direto, é o George Smith. Tanto o Zecaria, quanto o Eric, eles são acusados de entrar, entrar numa outra vertente, tá? Mas, vamos lá, não estamos julgando, nós estamos mostrando o que está acontecendo nesse mundo misterioso. Vamos lá, então, o George Smith, ele é britânico, ele era, né, britânico, apontou os primeiros interesses pelos cuneiformes aos 14 anos. O arqueólogo renomado Sir Henry Wallison percebeu suas habilidades e levou para trabalhar junto às tabuletas. Então, esse arqueólogo fazia parte junto com aquele, com aquele grupo que foi lá e descobriram essas tabuletas, perceberam que o George Smith tinha esse interesse e essa inclinação e ele não era bobo, chamou o cara para estar ali perto dele. Então, em 1871, ele começou a publicar os primeiros resultados e em 1872 traz à tona o primeiro episódio da epopeia de Gilgamesh. O que aconteceu nessa descoberta dele que talvez seja por aí que ninguém pode falar? Primeiro, que seriam conteúdos mais antigos que a Bíblia hebraica. E nesse conteúdo mais antigo que a Bíblia hebraica já teria sido evidenciado o episódio do dilúvio que teria sido salvo um único homem, tá? Pelos deuses, aí não fala de um deus, fala que apenas um homem teria salvo, teria sido salvo pelos deuses e traz o mito de Adapak, que seria o primeiro homem da terra criado aqui na terra. E isso, assim, causou grande discussão porque ele levou esses escritos e não sei se é verdade, mas muitas literaturas que eu li falam que quando ele viu essa tradução ele rasgou as roupas e saiu, o que me leva a crer, né, André, que era judeu também, né, que rasgou as roupas e saiu gritando quando ele descobriu isso daqui. Alguns acham que, alguns teólogos da época, estudiosos, achavam que ele tinha comprovado ainda mais a teoria da existência de Deus e outros se sentiram extremamente ofendidos com tais afirmações. Então, a gente tem esse contexto aqui. Nós vamos falar aqui as obras deles, né, então, de George Smith a gente vai ter essas obras de 71, a de 72, né, que é a de Gilgamesh, 75, 76, 78, tá, então a gente tem essas obras, era a gente rasgando a roupa Então, pessoal, a gente vai ver aqui hoje, eu tô brincando com a André, mas a gente vai ver que doideira isso daqui. Bom, vamos em frente. Depois disso, nós não tivemos, ou eu não encontrei até esse presente momento, tá, como eu falei, não achava que eu tinha que investigar tanto esse assunto essa semana. Não encontrei nada de nenhum outro pesquisador com tanta relevância. Encontrei trabalhos soltos, tá, bem um texto aqui, acolá, ai, o templo de Nana, ai, não sei que lá de Ínkido, ai, não sei que lá de Ur, mas não encontrei um negócio sólido das benditas tabas sumérias. Então, até George Smith, parece que o assunto foi abafado, até agora, posso encontrar depois, mas até agora não encontrei. Depois, o que a gente vai ter de relevância aqui são os textos dos Zacarias. Então, o Zacarias Sitkin, não sei se fala assim, é de 1920 a 2010 que ele morreu. Então, mais um aqui, nasceu ali na região da Palestina, também é considerado, tem cidadania, tinha, cidadania israelense, depois passou para a União Soviética e terminou também com cidadania americana, até mesmo por causa também dessa atuação dele. Mas, a formação do Zacarias era historiador, tá, e economista. Então, ele tinha formação como historiador, mas também tinha como economista e ganhava dinheiro como economista, tá? Então, por isso que é discutida a, 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 pelos cientistas ou pela essa massa ou por esse poder, gente, não sei ainda, vamos saber aqui, junto com vocês, construir esse caminho. mas, ele, as autores, as traduções dele são discutidas, assim, é ou não é, tal, vamos entender com calma. Mas, ele ganhava dinheiro como economista e fazia uma pesquisa muito forte desses escritos. Então, ele atuou muito como produtor independente, né? Bom, e aí, a gente vai ter essa discussão, é ou não é? Do Zecarias, quando eu encontrei as pessoas ou alguns cientistas que vão trabalhar com uma crítica da sua obra, não me parece uma crítica com relação à tradução inteira, tá? mais críticas pontuais, ah, e talvez esse aqui não seja aquilo, talvez isso não seja aquilo, mas, até o momento, não me pareceu acusações inteiras, tá bom? Bom, então, tem essa questão de debate, é ou não é, é ou não é, beleza? O que que a gente tem, então, depois desse aqui, as obras dele, né, que começaram a gerar, talvez, eu acredito que essas obras deram a base para o mais recente agora, para o Eric, para a gente entender, então, ele escreveu a obra 12º Planeta, A Escada para o Céu, O Livro Perdido de Enki, Guerra de Deuses e Homens, Os Reinos Perdidos, Gênesis Revisitado, O Começo do Tempo, Encontros Divinos, O Código Cósmico, O Fim dos Dias, e Havia Gigantes na Terra, então, aqui ele vai falar de muitas coisas, e aqui começa a acusação, ou a ideia de que seriam teóricos da conspiração. Pessoal, segundo o que eu investiguei, tá, bem importante lembrar isso, eu, agora eu fiquei interessada em investigar isso profundamente, porque até então eu achei que eu ia chamar vários acadêmicos aqui e eles iam esclarecer para a gente, né, Andréia? Mas Andréia devia ter me avisado que o pessoal não fala sobre isso. Mas, vamos lá, então, ele começou a investigar isso daqui, e o que são os pontos de imbricamento que talvez seja isso que ninguém fala desse assunto. Aqui a gente começa a entrar no porquê das coisas, tá? Bom, primeiro, ele faz a questão da cosmologia e na questão, quando ele começa a falar das traduções em sentido de cosmologia, ele fala sobre a existência de outros planetas e seres que não apenas visitariam, mas que criariam a raça humana. E aí a gente já começa, ele começa a traduzir, por exemplo, Elohim, como fala na Bíblia, como um conjunto de deuses quase cientistas que estariam fazendo uma série de manipulação genética se a gente for falar na linguagem de hoje, ele não usa essas palavras, mas mais ou menos isso, tá? Não sei se ele usa essas palavras, eu li rapidamente esses pontos aqui dentro do português, então não sei a tradução, agora eu vou atrás, mas por enquanto eu estou vendo o que tem aqui. Ele faz essa revisita ao livro de Gênesis e faz uma comparação entre os estudos, entre a Bíblia, tá? Hebraica e o conteúdo da tábua. E aí ele vai trazendo a questão dos anos, dos anos longos, dos anos curtos, então ele vai fazendo aqui, olha, então quando fala Elohim, quando fala Eloá, quando fala, esses nomes que dão pra Deus, seriam essências, talvez, ou traduções de significados. E aqui, a gente sabe, agora começou, né? Porque agora começa o Shabu, agora a gente vai entender do porquê tudo isso, tá? Aqui, ele aponta a retirada dos deuses da terra após uma série de debates e embates e situações aonde o conhecimento teria sido dado a um homem que seria quem? Abraão. Olha que interessante isso aqui. Cara, isso aqui, André, eu achei sensacional. Então, segundo os tais escritos, porque não sei se é isso, mas segundo as obras do Zecarias, né? Então, o conhecimento teria sido dado pelo pessoal de outro planeta que teriam saído, então, da terra e deixado esse conhecimento somente para a imposta do Abraão, que pra quem entende o contexto bíblico é o pai da fé. Aí, ferrou, aí deixa a gente realmente começar agora com a pulga atrás da orelha, tá? André, você não pode estar aqui com a gente, mas você que está estudando isso desde os 15 anos também pode nos ajudar, né? Porque eu vou confessar que eu fiquei um tempinho pensando sobre essa parte, tá? E aí, ele fala sobre o retorno desses seres para uma nova ordem, tá? Fazendo uma analogia ao Apocalipse. Aí, deu chabu. Gente, impressionante, porque se esses textos, se a tradução desses textos forem realmente isso, aí agora eu entendi por que esse chabu todo, por que que acadêmico não fala isso, porque realmente, se a gente vai começar a construir esse caminho aqui, se realmente foi isso, Antônia do Céu, tudo isso aqui, Elohim, Oxadai, Adonai, mais outros 144 nomes, depois 999 nomes, e aí, todos esses nomes, eles seriam constituições, e aqui ele começa a explicar nesse, explicar não, né, porque na verdade não é tão claro, assim, e para compreender, eu acho que tem que fazer essa experiência de passagem entre um e outro, mas talvez isso explicaria até porque todos os estudiosos anteriormente que se dedicavam a isso, tem pezinho no judaísmo, não sei, estamos aqui não para trabalhar com achismo, tá, usualmente são 72 nomes, Andréia, Andréia, você pode vir aqui, você é acadêmica, Andréia, por favor, não me deixa aqui sozinha nisso, assim, de paraquedas aqui, mas, exatamente, se isso aqui, se essas forem as traduções, a gente está vivendo numa alienação, e talvez esse conhecimento esteja tão absurdo ou mal visto, nem sei o nome que se dá ou perseguido, né, porque realmente se for isso a gente teria uma nova ordem, um novo conceito de tudo o que a gente entende como realidade e talvez como ciência, porque eu estava olhando esses livros, eu já tinha lido alguns, mas assim, eu acho que quando eu li algum tempo atrás, eu também tinha esse olhar de distanciamento, para mim era só uma literatura, né, assim, como a gente leu muitas literaturas, era até então nessa época, na verdade, a maioria desses livros aqui eu já tinha lido, mas como uma literatura, tá, como texto de Amurabi, epopédia de Gilgamesh, é uma literatura, é uma mitologia, então, como eu estudei, né, mitologia egípcia, mitologia grega, então, eu olhava com certo distanciamento, eu confesso que eu comecei a olhar de uma forma diferente, depois dessa resistência, dos acadêmicos que estudam mesmo esse assunto, virem aqui e falar com a gente, ou se mostrarem, ou até publicar, teve um acadêmico que falou que ele trocou a linha de pesquisa, ele não quer mais saber desse assunto, cara, eu achei isso assim, absurdo, tá, então, é realmente muito forte, tá, Antônia, eu acho que você vai ter que estudar hebraico, aí eu acho que a minha, a minha amiga aqui, Andréia, vai falar aqui para você levar, a Andréia fala assim, já não me deram autorização, mas disse que vou mesmo assim, levei 12 anos para achar o canal da senhora, cara, então, eles não dão autorização, gente, é fantástico, né, não preciso das credenciais que todo mundo, tem algumas credenciais no Brasil, eu, Andréia, nós estamos aqui sedentes, e eu vou te contar que depois disso aqui, eu estou muito sedenta, porque se, gente, é como eu falei, eu tinha lido esses escritos, mas não com esse olhar de, ai, pesquisa profunda, era só literatura que fazia parte de mitologias e algumas crenças de povos antigos, mas depois dessa resistência, você começa a olhar, será que é isso mesmo? Se for isso, vamos investigar, somos cientistas. Bom, por fim, a gente tem esse cara que é atual, o Erick von Dunken, né, que nasceu em 1935, ele é suíço, apontado como teórico da conspiração, então aqui começa, eu talvez, eu não tenho posicionamento, como eu falei, eu estou muito nova ainda nessa questão, não conheço essa pessoa, né, eu pesquiso divulgação de conhecimento na internet há anos, acredite, o da senhora não há ideologia, realmente não tem, é ciência, né, André, a gente não, ciência não pode ter ideologia, ciência a gente vai atuando aqui, ciência a gente vai atuando e descobrindo, é conhecimento, André, a gente está muito louco. Bom, aí, a gente tem o Erick von Dunken, né, que é o cara de agora, que é apontado como o grande teórico da conspiração, cara, você tem um cara que tem crítica, esse cara aqui, viu, vou te falar, o outro, assim, o primeiro, George Smith, é conceituado acadêmico, por isso que eu sugiro a gente começar por ele, o Zecarias, é respeitado, assim, alguns amam, alguns odeiam, tá, agora, que é um cara que tem crítica, esse cara aqui, tá, mas, tá, ele é notadamente influenciado por Zecarias, não se tem ao certo como foram escritas suas obras, pessoal, eu não encontrei como esse cara fez as obras, ele, aonde ele pesquisou, aonde ele foi, única coisa que me parece é que ele foi muito influenciado pelas obras do Zecarias, tá, o Zecarias realmente investigou, ele ia atrás, ele bancava as pesquisas, ele ia até, é não só Israel, Palestina, mas também a, a biblioteca de, a, ao museu, né, britânico, mas esse cara aqui eu não encontrei, não sei falar sobre ele, não tenho conhecimento profundo, mas eu não encontrei, assim, a fonte acadêmica, qual a especialização, como ele foi, eu encontrei, assim, muita gente que segue, alguns acadêmicos seguem, alguns, é, americanos e, e israelenses, até, eles falam que ele tem um certo nível de acerto, mas até agora não encontrei, mas eu vou investigar, o que eu vi, é que esse cara escreveu pra caramba, e eles, ele é a base desses programas do History, tá, todos aqueles programas que o pessoal vai, pesquisa, é, eram desde os astronautas, é, questões da Bíblia, questões do Egípcio, aquele que fica procurando, aí não chega a lugar nenhum, aí o cara vai, aparece aquele negócio, tã-tã, então, eu vi que esse cara tá por trás disso, e aqui, ó, nem consegui, porque, ó, o tanto de obra que o cara tem, eu nem tirei, ó, porque é muita obra que o cara tem, então, parece que o cara realmente se dedica a escrever sobre esse assunto, tem muitas críticas, não é conhecido como acadêmico, assim, não tem nenhum acadêmico que fala, assim, abertamente, porque, segundo os programas deles, é, parece que tem muitos acadêmicos que participam, mas assim, né, vamos lá ver, é, ele é muito inteligente, tem um bom humor, já fui numa palestra dele, olha, tem que ter bom humor e coragem, viu, Andréia? Eu acho que todo mundo que escreve tem um nível de inteligência, né, independente do que escreve, bom, vamos saber um pouco mais sobre ele, nesse decorrer aqui, dessas discussões, agora eu vi que dá, como diz o meu amigo, vai dar babada e confusão, porque parece que o buraco é muito mais embaixo, mas estamos lá, estamos na roda, vamos para lá. Bom, existem outros textos, além desses, que trazem conteúdo parecido ou ainda são também algo da mesma omissão? Eu diria que outras tábuas mesopotâmicas, também, elas têm conteúdos, alguns conteúdos muito parecidos, mas que são pincelados, assim, uma partezinha aqui, uma coisa acolá, não tem nada sistematizado, as obras encontradas no Egito, onde se procura, mas não se procura, essa clarificar, então a gente tem muitas coisas, que se a gente juntar, dá também um embrólio desse, e eu diria que os livros do Mar Morto, inclusive, o livro de Enoque, tá, esse livro do Mar Morto, aí sim, entra na minha área de pesquisa direta, eu estava, eu trabalhei com Ranzionas, Ranzionas, tá, e ele tinha escrevi, ele tinha escrito a tese dele inicial sobre a influência do gnosticismo nos primeiros cristãos, e ele foi pra guerra, quando ele voltou, né, a mãe dele morreu no campo de concentração, ele viu essa parafernália, ele era muito estudioso, doutor, já trabalhou com Bultman, com Heidegger, então, assim, era orientando direto, inclusive, deles, e aí, quando ele voltou, tinha um escrito, os escritos do Mar Morto, embora ele voltou, ele tem um nome muito grande hoje na bioética, ele trabalha muito nas questões de sociologia, filosofia, da questão do existencialismo, etc, e tal, esses escritos dos Mar Mortos influenciaram muitas questões, fizeram ele voltar para essa questão, e aí, esses escritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1947, inclusive, com também uma outra, uma outra cópia, uma escrita do que seria o livro de Enoch, e para quem não sabe, o livro de Enoch também traz esses conteúdos de possíveis extraterrestres, se a gente falar assim, seriam outros planetas, na linguagem que a gente conhece hoje. Então, esses livros do Mar Morto falam até sobre Jesus, ter passado uma época, lá junto com os essênios, tal, então também são escritos que são escondidos, também são escritos que são ainda, não são de fácil acesso, e aí parece que tem essas, essas, essas possíveis, esses possíveis conteúdos que mudariam a nossa forma de ver. Os escritos do Mar Morto, então, eles falam, eles dão a menção de Jesus, eles trazem, eles são mais recentes, né, até porque são pergaminhos, que foram encontrados em jarros, e ainda estão sendo traduzidos por muitas pessoas. Então, se a gente fosse falar de textos que englobam essa, esse, esses babados e confusões, essas coisas misteriosas, a gente poderia aceitar esses. Mas, eu confesso que as tábuas sumérias, de uma forma geral, dentro dessas traduções, desde a, do George Smith, até essas mais recentes, esse último autor, eu não vou, assim, neste momento, né, adentrar, a minha sugestão é que a gente comece investigando, mesmo o George Smith, onde a gente tem essa credencial dele, como a Andrea fala, né, credencial pra você falar certos tipos de assunto, né, Andrea? Então, o George Smith seria o mais indicado para começarmos, tá? Fui atrás, tá? É, Hamilton, vamos ver, li o livro do Daniken em 1978, sua obra é fundamentada em análise de imagens arqueológicas, analogias com seres em espaçonaves e questionamento sobre as origens para essas obras de arte antigas. Interessante, Hamilton. Então, mas pelo que eu vi do Zecarias, seria uma explicação dentro da ideia do Zecarias, das traduções do Zecarias, né, aí vocês podem me ajudar até mais. Bom, o Farley, boa noite, Farley, falou o seguinte, cheguei agora, curto muito os seus vídeos, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, Farley, a gente está aqui para divulgar conhecimento, né, embora parece que não é tão fácil como eu achei, mas estamos aqui realmente para divulgar conhecimento, divulgar a ciência e o que a gente encontrar. Sempre disso, assim, uma via de muita discussão, muita serenidade, nada de ideologia, é certo, é errado, é crise, não é, mais ou menos isso, como eu falei, eu queria trazer muitos especialistas para trabalharem para a gente saber realmente o que são esses conteúdos. Infelizmente, parece que não é uma coisa fácil, como a Andrea falou, que aqui no Ocidente não, talvez pela nossa própria cultura, né, construção, e se a gente viu, né, a gente viu uma pitada hoje desses conteúdos. Se for isso mesmo, e se isso indicar uma nova realidade, daí não vamos fazer julgamento de causa, eu acho que isso é muito cedo, e cientista não faz isso, a gente só vai descobrindo, tá, eu acho que a gente teria realmente que repensar a nossa existência, a nossa ciência. Por outro lado, se a gente vê se isso for verdade, a gente podia estar muito mais adiantado, né, que era só chamar o pessoal de novo. Bom, brincadeiras à parte, mas mais ou menos por aí, né, vamos entender o que que isso nos traz. Por enquanto, a gente está agora começando a adentrar nessa amplidão, né, essa complexidade, e agora o interesse meu é tanto, é quanto de vocês de entender mais a mais sobre esse assunto e por que não se pode falar. Eu vi uma pista, né, eu vi uma outra pista, né, então você tem, se for isso mesmo, a gente saberia o porquê não se pode falar. Então, a gente tem uma sociedade em desenvolvimento, a gente teria muitos outros planetas, a gente tem uma história de colonização da Terra, que já vem ligada à inseminação artificial, todo o conhecimento deixado para um homem só depois de várias situações, o que é bem complexo, porque você está falando de unir ciência e unir bíblia, né, é muito louco. Então, você vai ter que unir história, ciência, antropologia e bíblia. Agora, o negócio ficou louco, porque aí você vai ter que entender a bíblia de uma forma que você nunca entendeu, de uma forma que eu nunca entendi, né, desse jeito. Então, vou ter que entender que tudo aquilo que a gente estuda, eu, Antônia, ou estudamos um dia na vida, teria que ser revisto também, porque não estaria errado, mas a gente não teria visto do jeito certo. É, a gente está num desafio, dá até para entender por que que acadêmico que estuda isso não quer falar, porque realmente é um desafio e uma desconstrução de nós mesmos. Mas, talvez, hipoteticamente, possa significar também um novo caminho para todos nós. Talvez, hipoteticamente, vamos estudar isso nas próximas semanas, é o que eu proponho a vocês, até que os acadêmicos, até que a Andréia venha aqui nos esclarecer, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, Andréia? Porque, assim, a gente está aqui, muito interessante. A Andréia falou, interessante, entender de preferência no idioma original que faz mais sentido. É, eu acho que depois que eu comecei a estudar o hebraico e a Kabbalah, alguns desses assuntos ficaram menos apavorantes para a minha pessoa, tá? Entendi, porque entendi assim, mais ou menos, né, porque o acadêmico não deveria ter isso. Se a gente descobre alguma coisa que pode fazer diferença social, na minha cabecinha, de ainda muita ingenuidade, seria a nossa forma de exercício, não é isso que tem que ser cientista? Cientista pesquisa, cientista publica, cientista deveria querer mudar a sociedade para melhor. Então, basicamente, é isso, a gente teria que pensar por esse ângulo, talvez, mas parece que nós estamos um pouquinho distante disso, visto esse pessoal. Pessoal, dúvidas, o que nós temos? Não só dúvidas, mas pessoas que estão aí querem complementar, pessoas, de repente, tem um desses acadêmicos aqui com a gente, eles resolvem falar. Andréia está preparando material, estou tentando não ficar muito extenso e nem dar um boom na cabeça de ninguém. Andréia, você está convidada, eu não sei o pessoal aqui, mas eu quero levar um boom na minha cabeça, viu, porque eu vou te confessar que eu ainda estou inconformada de acadêmico que pesquisa assunto, não poder falar e não querer falar e mudar de linha de pesquisa. Então, eu não sei, eu acho que todo mundo que está aqui concorda comigo, para quem conhece a respeito, seria um prazer. Vou, estamos lhe esperando, Andréia, eu acho que você é a única acadêmica que entende do assunto e ainda está aqui com a gente. Os que estão, não sei se tem alguém aí, não querem falar a respeito, mas não se identificaram ainda. Mas eu acho muito interessante, porque realmente, pessoal, eu acho que vocês já perceberam o meu espanto, mas assim, eu sou muito, acho que ingênua em alguns aspectos, nunca que eu imaginei que seriam tão difíceis esse assunto quando você resolve dar nome aos bois. Se for falando assim, sem falar, alguns falam, sabe assim, aquela coisa que me irrita que não é científico, científico não fala em telhinho, científico mostra dados, científico discute, coisa séria. Se for sem falar, aí alguns dão algumas pinceladas. Agora, dando assim, nome realmente, é ou não é, o que pode ser, o que não pode ser, é realmente, é difícil. Bom, bom, o Hamilton colocou assim, mas ainda existem acadêmicos que pensam de forma hermética. Uh, não só hermética, como hermenêutica, viu, Hamilton? É uma hermenêutica sem fim. Bom, a senhora não me viu perturbando os acadêmicos da UERJ. Nossa, eu estou ansiosa para vê-la aqui, viu, viu, Andréia? O Ricardo falou que é cristão, estuda teologia, muito legal, bem-vindo. Então, Ricardo, se eles fizeram a nossa evolução genética, queria saber se eles também colocaram em nós o bem e o mal, pois animais não guardam sentimento e não sabem de conceito, apenas vivem por instinto. Vamos descobrir isso. Está muito, nós estamos falando apenas, nós não estamos falando de ideologia, Cláudio, nem de julgamento, nós estamos falando apenas do que o que a gente tem. Se eu conheço o Bernard Charlotte, tirei... Andréia, não me coloque em maus lençóis aqui, Andréia. Bom, Antônio, você realmente está inconformada. Pense em fazer uma especialização nessa área, principalmente agora. Ô, Ricardo, seja muito bem-vindo aqui fazer essa especialização para ver o que a gente vai encontrar aqui nos próximos caminhos. pertumbi, ele esteja... Andréia, não vou entrar em maus lençóis com você, até você aparecer aqui e vir explicar essa parafernália para a gente, Andréia. Não vou falar mais nada, não vou me colocar em maus lençóis. Bom, pessoal, é exatamente isso, o Ricardo está só de olho, é um Ricardo, para a gente que estuda, né, teologia, explicaria muitas coisas até onde eu vi e mais é realmente sair da casinha. Andréia, Andréia está dando pitaco aí agora, Cláudia, bem e mal é conceito moral, Cláudia, cada sociedade cria um conceito de bem e mal, está vendo? Está vendo? Agora, agora começamos. É, pessoal, o que me parece aqui é que temos muitos assuntos para trabalhar, pelo visto, a ideia é a gente fica aqui até junho, todas as quartas-feiras, mas não sabemos o que isso vai nos levar, aonde vai nos levar. Continuarei procurando os acadêmicos que estudam sobre esse assunto para que estejam aqui com a gente, esperarei ansiosamente Andréia e também continuarei investigando para o meu olhar acadêmico, começarei do George Smith, tá, para a gente entender da onde começou esse pânico, né, de onde veio esse pânico de falar esse assunto e se faz, é, e até onde a gente pode ir, até onde eu fui, o negócio é realmente de shabu, mas não deveria ser para quem é acadêmico, então vamos entender. Bom, Franz, Andréia, esperamos você aqui, concordo com Franz, gênero, número e grau, tá, ainda bem que aqui não é necessário falar, tô sem voz, olha Andréia, não vem, a gente, a gente, a gente coloca intérprete, libras, qualquer coisa que você queira, para que possamos entender um pouco isso, até onde nós pesquisamos, é isso, começamos então semana que vem com George Smith, vou ler essa semana, vou ver o que que nós temos aqui, dessa vez, não vou olhar como literatura, mas como realmente uma possível, um possível escrito real, para que a gente tenha mais condições de debates, aceito também acadêmicos que tenham comprovações para a gente discorrer mais sobre esse assunto, certo pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Agradeço mais uma vez, Franz, Andréia, todo mundo que é membro do canal, que ajuda a gente estar aqui, vocês estão vendo que falar de conhecimento é realmente difícil, é um parto, é uma coisa louca, ainda no Brasil, quando a gente não tem ideologia, não é ligado à política, não é ligado a nenhuma instituição, é realmente difícil fazer isso de forma limpa e independente, a revista Nucleo do Conhecimento também trabalha com esse mesmo viés, a gente tem o compromisso e a missão de divulgação do conhecimento, mas é isso, é um processo de construção, então todos vocês que nos apoiam e nos ajudam muito obrigado e participem aí dos nossos canais, redes sociais e venham aprender esse conhecimento com a gente, beleza? Pessoal, até semana que vem, vamos ver quais os os desdobramentos disso aqui. Franz, muito obrigado, fica com Deus, boa semana, para quem acredita em Deus, tá? Boa semana e a gente se encontra, acho que amanhã nós falamos sobre tecnologia e educação, o que as universidades do mundo já estão fazendo com tecnologia, certo, pessoal? Um grande abraço até amanhã para quem vê, Hamilton, uma porta para o debate crítico e puro, exatamente, Cris, pensar já é difícil, mas ainda com independência, exatamente, Rubens, olha, é um parto, viu, Rubens, é dia após dia, é que a gente realmente acredita que a missão é deixar a sociedade justamente com esse pensamento crítico, pode ser, pode não ser, mas a gente tem que investigar sem dogmas, sem ideologias, todo mundo pode ter religião, posicionamento político, só não pode tentar passar como conhecimento, exatamente, André, concordo com você, conhecimento é conhecimento puro e simples. Afonso, muito obrigado, é um privilégio bebê do conhecimento, é um privilégio nosso, a gente sabe que é tarde para você aí, Moçambique, muito obrigado e parabéns, né, porque é um exercício forte em busca do conhecimento, viu, Afonso, Jovina também, Antônia, vamos entender sim, boa noite, é tudo super cansado, eu vou falar com a Adriana amanhã, beijo pessoal, até semana que vem, opa, até amanhã, né, amanhã estamos por aqui, na atividade, estamos aqui para isso, você porta a voz desse conhecimento, um grande abraço, pessoal.